Música E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha do nosso curso de física, aula de número 69 e o assunto de hoje será trajetórias com atrito. Antes de começar essa aula, eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva. Se gostarem dessa aula, cliquem em gostei e acionem as notificações clicando no sininho, que fica no canto superior direito. Essa aula é apenas de exercício, você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, está vendo essa aula pela primeira vez. Se não sabe a parte teórica, eu sugiro que vocês assistam a aula de número 60 até a aula de número 64, que é a parte de energia, energia cinética, potencial, mecânica. Essa base teórica está meio... está meia boca para vocês, então eu sugiro que vocês assistam a partir da aula 60 até a aula 64 e depois assistam essa aula de número 69, que é uma aula apenas de exercício, tá ok? Nos exercícios de trajetórias com atritos, não temos forças conservativas, e sim dissipativas. Devemos considerar, então, que é a perda de energia mecânica. Logo, analisamos a energia do corpo no ponto A e em seguida no ponto B e fazemos a diferença. Ou seja, a energia mecânica no ponto A menos a energia mecânica no ponto B. Então, agora a gente vai fazer um exercício da FUVEST. Uma bola de 0,2 kg de massa é lançada verticalmente para baixo, com velocidade inicial de 4 m por segundo. A bola bate no solo e, na volta, atinge uma altura máxima, que é idêntica à altura do lançamento. Qual a energia perdida durante o movimento? Então, aqui nós temos uma trajetória com atrito. Alternativa, letra A, 0 joules, B, 1.600 joules, C, 1,6 joules, D, 800 joules ou E, 50 joules. Então, aqui fiz o esqueminha da bola. A bola, no ponto A, ela é lançada com uma velocidade inicial. Portanto, no ponto A, ela tem energia cinética, porque tem uma velocidade inicial. E ela também tem uma energia potencial, porque ela está neste ponto mais alto. Então, no ponto A, nós temos energia cinética, porque tem velocidade inicial, e mais a energia potencial. Quando ela atingir o solo, aqui há um atrito da bola com o chão. Então, aqui há perda de energia mecânica. Em seguida, ela volta. E quando ela está no ponto mais alto, a velocidade aqui é zero. A bola dá aquela parada momentânea. Então, aqui a velocidade é zero. E no ponto B, ela só tem energia potencial. No ponto A, ela tem energia cinética mais energia potencial. Mas no ponto B, ela só tem energia potencial, porque aqui a velocidade é zero. Então, a energia mecânica no ponto A tem energia potencial mais cinética. Nós somamos as energias. M vezes G vezes H, energia potencial, mais a energia cinética. M vezes V² sobre 2. A massa é 0,2 vezes, aceleração da gravidade, 10, vezes H. Porque eu desconheço, não é dado no exercício. Mais 0,2 à massa vezes 4, que é a velocidade ao quadrado sobre 2. 0,2 vezes 10, vezes H, dá 2H. 0,2 vezes 10, dá 2. Vezes H, H. Mais 0,2 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 vezes 0,2 dá 1,6. Então, a energia mecânica no ponto A é igual a 2H mais 1,6. A energia mecânica no ponto B é igual a energia potencial. Só tem energia potencial. Então, a energia mecânica no ponto B é igual a massa vezes G vezes H. M é 0,2 vezes 10, vezes H. 0,2 vezes 10 dá 2 vezes H. Portanto, a energia mecânica no ponto B é igual a 2H. Fazendo a subtração de MA menos EMB, vai ficar a energia mecânica no ponto A é 2H mais 1,6, menos a energia mecânica no ponto B, que é 2H. 2H menos 2H dá zero, só nos resta 1,6. Então, a energia mecânica no ponto A menos a energia mecânica no ponto B dá 1,6 joules, que é a alternativa letra C. Está ok, pessoal? Até a próxima aula!